Não me diga que não está sentindo agora, seu sirigueijo. O dragão põe fogo em tudo que vê. Ele quer que o vale se lixe. Queima hospitais, escolas, asilos e a velha pista. É o dia mais feliz da minha vida! Senti. O que aconteceu? Você correu e escorregou num cubo de gelo. Tudo começou quando eu nasci. Não, não, por favor, espai! Não, por favor, tenha piedade de mim! Lula Molusco, sou eu, o mini, Lula Molusco. Nunca vi o seu sirigueijo tão arrasado. Ah, por favor, ele é o rei da dramaticidade. Vamos, seu sirigueijo, chega de fita! Seu sirigueijo, é só um mísero dólar. Pelo amor de Deus, seu sirigueijo, para com isso! Seu sirigueijo! Seu sirigueijo! Novo ouro de alienígena para janelas. Não evita assaltantes. Quero você espirrando na minha comida! Não! Espere! Espere! Ai, cacilda! Uma lista de compras flutuante! Não sou uma lista de compras, sou um fantasma! Bem colocado, general. Vamos criar um engodo militar e penetrar pelas linhas inimigas. O que você acha? Sim, vamos nos preparar imediatamente. Primeiro Banco Nacional. Pode pôr a grana no saco! Olha aí! Sabão. Lavem as mãos! Nunca! Pujam todos para se salvar! É o tiragosto! Um exército dos mortos vivos. Oh, não! Já vi isso no show da noite. Os inimigos endemoniados me seguram e comem minhas entranhas. Aí comem o meu cérebro e deixam o meu corpo para os abutres. Nós conseguimos, Patrick! Salvamos a cidade! Uou! Não é mesmo, Bronte? Mas eu estou montado em você! E eu lavo e passo shampoo nele diariamente. Quem é o bonitinho do papai! Danado! Duas moedas de ouro! Espera! Eu sou o capitão deles! Onde está a minha recompensa? Acho que tem razão. Você merece uma coisinha pelo trabalho. Ouro, 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 ouro! É só um baú de tesouro de plástico! Plástico! Tchau, tchau! Tchau, tchau!